A revelação que Paulo Guedes tem em presa em paraíso fiscal também é pauta para o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, dizem que a maldade está nos olhos de quem vê. Bom, se for assim, Ana, acabam as narrativas contraditórias em termos políticos da humanidade. Porque aí o agente A que critica o agente B é maldoso quando interpreta a vida de A e de B e vice-versa, enfim, deu para entender mais ou menos onde eu queria chegar. Pois bem, existe uma investigação no mundo que mostra que uma série de agentes estratégicos nos seus países, sejam eles governantes, seis governantes, ministros, figuras notáveis, celebridades, etc., possuem offshores, ou seja, empresas offshore, fora da costa, fora dos limites do país. Por que alguém tem empresa fora do país, Ana? Por que ao invés de abrir a minha empresa aqui, eu vou abrir uma empresa fora do país? Normalmente para tentar pagar menos imposto, normalmente para tentar receber dinheiro em outros lugares, normalmente se o caso é a redução de imposto em paraísos fiscais, o problema é que os paraísos fiscais protegem os nomes muitas vezes das pessoas que lá investem, mas também por vezes as investigações ou as apurações dos jornalistas, etc., chegam nesses nomes. E, para nossa surpresa, lá estão duas figuras importantes aqui no Brasil, o presidente do Banco Central e o ministro da Economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma offshore com alguns milhões de dólares. Agora, Ana, começam as especulações. Por exemplo, uma delas, está vendo? Tem 10 milhões de dólares fora do Brasil. Com o dólar a X, ele tem X milhões de reais. Com o dólar a Y, ele tem Y milhões de reais. E aí começam a acusar o ministro Paulo Guedes de deixar o câmbio correr solto. Não é exatamente o ministro Paulo Guedes quem resolve isso, mas todo tipo de especulação da oposição começa. Agora, uma coisa é fato. Ele precisa explicar. Ele diz que já tinha declarado isso, que tinha avisado, etc. Mas a oposição existe para perturbar. Por sinal, que bom que ela existe. Porque foi ela em governos anteriores que fez um papel tão expressivo que hoje está no poder. Agora, quem está no poder, trate de se explicar. Avança, democracia. É assim que funciona. Avança.